Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu só quero avisar vocês que nos próximos dias, se você utilizar o meu cupom na Stealth, você vai ganhar um desconto ainda maior do que o desconto normal, tá? Então, se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o meu cupom Vagabos, você ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é uma novidade muito interessante de um novo server privado que está sendo desenvolvido por alguns jogadores e pode ser lançado já nos próximos dias. Recentemente, o usuário do Twitter, chamado Mix, ele publicou o seguinte, que ele e o amigo Max estão trabalhando em um projeto de mod de Fortnite, apresentando então o Rift, o primeiro servidor privado do Fortnite com suporte no jogo. Mais informações no tópico abaixo que eu já vou comentar com vocês, mas primeiro, eu só quero esclarecer que, tipo assim, no ano passado, eu trouxe alguns vídeos no canal jogando na primeira temporada do jogo, que foi por conta de um mod também criado por alguns jogadores. Só que aqueles mods, né, que eu consegui jogar na primeira temporada, não tinham suporte na versão atual do jogo. Então, eu tive que ir atrás de uma versão bem antiga do Fortnite, que demorou bastante, né, para encontrar na internet, poder baixar e tudo mais. Tive que baixar também outro programa para conseguir acessar no servidor privado deles, então não era uma parada muito simples de ser acessada, tá ligado? Então, pelo que eu entendi, esse servidor privado, né, que está sendo desenvolvido pelo Mix e pelo Max, vai ter suporte na versão atual do Fortnite. Ou seja, a galera não vai precisar ficar baixando um monte de coisa para conseguir acessar o servidor, né, pelo que eu entendi, pelo menos é isso, uma parada realmente bem interessante. E logo em seguida, olhem só o que ele comentou, que o servidor vai ter suporte para um jogador, ou seja, não vai ser multiplayer, só que claro, né, pode ser que no futuro vai ter suporte multiplayer, o que com certeza será muito mais insano. Só que mesmo assim, você jogando sozinho no servidor privado já tem algumas paradas bem legais. Ele escreveu o seguinte depois também, usando o Rift, você pode visitar a ilha do Battle Royale de dentro do servidor privado. E ela suporta qualquer skin que tem no jogo, você pode utilizar, né, qualquer dança, qualquer asa delta, qualquer tipo de item, basicamente, você pode utilizar dentro do servidor privado. Então, se você sempre quis ter aquela skin no jogo, você nunca teve na sua conta, você pode utilizar dentro do servidor. Claro que, como eu falei, apenas o multiplayer não tenta, ligado, somente você jogar sozinho, quem sabe no futuro, né, vai ter suporte multiplayer, o que será uma parada muito, muito insana. E não para por aí, ele também fala que o servidor privado é 24 barra 7, ou seja, o Rift está hospedado em um servidor dedicado, o que significa que ele estará online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também é atualizado com novos cosméticos, seja de uma nova atualização ou de um cosmético sendo descriptografado. Então, quando tem uma nova atualização no jogo e algumas skins são encontradas nos arquivos, são vazadas, As skins já vão ser colocadas dentro desse servidor privado, para você poder utilizar dentro da partida um negócio realmente bem legal também. E ele também fala a respeito de fundos dinâmicos, fundos do lobby. O Rift permite que você escolha entre uma seleção de lobbies dinâmicos com um simples comando do bot dentro do Discord. Então, ele colocou alguns exemplos ali que você pode mudar o fundo do lobby, uma parada também muito legal, que eu sinceramente acho que já deveria ter essa opção dentro do Fortnite há muito tempo atrás, mas enfim, uma parada que pelo jeito vai ter aí nesse mod que eles estão criando. E no final ele falou o seguinte, que eles estão planejando lançar esse Rift em um servidor privado já nesse final de semana. Certifique-se de seguir o Max para ser notificado de qualquer notícia relacionada ao Rift. Só que tipo assim, até o momento que eu estou gravando aqui o vídeo no sábado, ainda não foi lançado, só que mesmo assim isso deixou a galera realmente bem empolgada, porque parece que esse servidor privado vai ter algumas paradas bem legais. Você pode utilizar todas as skins do jogo, já é um negócio bem legal, só que a notícia mais legal, com certeza, foi o que ele falou logo em seguida. Olhem só o que ele escreveu aqui, manos. Que o servidor privado vai ter suporte para antigas temporadas e antigos eventos ao vivo também, numa atualização futura. Então eles já estão desenvolvendo uma atualização no futuro desse servidor privado, que a gente vai poder acessar eventos ao vivo antigos e também temporadas antigas. O que é um negócio muito insano, com certeza. Imagina a gente poder assistir novamente o evento do buraco negro, o evento do lançamento do foguete. Eu não sei se isso realmente vai ser possível, mas se eles comentarem que vai ser possível, eu estou acreditando neles. Então fiquem ligados, se tiver outras informações a respeito desse mod, que eles estão desenvolvendo, do servidor privado e tudo mais, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Mudando agora de assunto, eu também separei uma notícia no vídeo de hoje, que fala sobre a Epic Games ter comprado um shopping center e transformá-lo em uma nova sede. Exatamente! Olhem só que coisa absurda. Fala o seguinte na notícia. A Epic Games comprou um shopping center para transformá-lo em sua nova sede global na cidade de Cary, na Carolina do Norte, Estados Unidos. O local era do Cary Town Center, um shopping decadente da cidade, que se viu em dificuldades após o boom do e-commerce no país. A companhia é responsável por Fortnite e o motor gráfico Real Engine e tem escritórios por vários lugares do mundo. Contudo, seu ponto inicial e principal é em Cary. O imóvel e terreno adquiridos tem aproximadamente 92 mil metros quadrados de área e foi negociado por 95 milhões de dólares, equivalentes a 480 milhões de reais. A expectativa é de que a nova sede da companhia possa acomodar 2 mil funcionários. Atualmente, a empresa tem 2.200 empregados diretos em todo o mundo. O Cary Town Center foi comprado em 2019 e passou por um processo de resoneamento permitindo que escritórios, quartos de hotéis e até moradias familiares fossem construídos no espaço. Com isso, a Epic Games já tem permissão para montar seu próprio escritório no lugar. O projeto de resoneamento do Cary Town Center também previa um local de lazer e recriação. Segundo o comunicado da Epic Games, devem ser investidos 193 milhões de dólares para a criação desse espaço recreativo. Então, parabéns! A Epic Games fez um investimento muito grande, mas muito importante, na compra desse shopping e vai transformá-lo em sua nova sede. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo investimento. Afinal, nos últimos anos, a Epic Games cresceu bastante, muito por conta, claro, do Fortnite. Então, mesmo assim, achei uma notícia interessante para comentar com vocês. Quem sabe, nessa nova sede deles, vai ser desenvolvido muitas outras coisas interessantes que eles podem lançar aí no futuro. E, por fim, então, só quero comentar com vocês que a atualização massiva 15.20 vai acontecer já na próxima semana. Faz algumas semanas, né, que já não tem atualização no jogo. Isso não é por conta, claro, da virada de ano. O pessoal da Epic entrou de férias e tudo mais. Mas, enfim, na próxima semana, na terça ou na quarta-feira, provavelmente, vai ter atualização massiva. Então, claro, né, se tiver atualização, eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal para vocês. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você também gostou dessa novidade, desse primeiro servidor privado que está sendo desenvolvido, né, que vai ter suporte para a versão atual do Fortnite para a gente poder, né, usar todas as skins dentro da partida, usar qualquer tipo de item que tem no jogo, basicamente. Quem sabe, no futuro, né, vai ser possível acessar locais antigos do mapa, mapas antigos, eventos ao vivo que já aconteceram, paradas realmente muito interessantes. Eu acho que esse ano vai ser muito importante nessa questão de desenvolvimento de mods e coisas do jogo. Então, assim que tiver mais informações, como eu falei para vocês, a respeito do lançamento desse servidor privado que está sendo desenvolvido por alguns jogadores, eu atualizo vocês no canal também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!